Mesmo na onda roxa, Patos de Minas, que fica no Alto Paranaíba, flexibilizou uma série de atividades não essenciais na cidade. Entre elas, estão liberados o funcionamento de academias e clubes, respeitando o limite de 30% da capacidade máxima. Já nos locais públicos, a atividade física foi permitida, obedecendo as regras de distanciamento social. As novas regras do decreto já estão valendo. Prova disso é a quantidade de pessoas em espaços urbanos da cidade. Gostei bastante, né? Porque isso é saúde, né? Pelo menos a gente está podendo cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Uma maravilha, né? Porque além de a gente ficar preso em casa, ainda fazer atividade fica pior, né? Antes, por exemplo, o toque de recolher começava às 8 horas da noite, portanto, ninguém poderia estar nas ruas. Além disso, era proibida qualquer prática de atividade física, aqui, por exemplo, como na Orla da Lagoa Grande, em Patos de Minas. Com o novo decreto, é permitido a caminhada, o ciclismo e até a corrida individual, mas as pessoas devem respeitar o uso da máscara e o distanciamento social para realizar as atividades físicas. Isso tudo acontece em meio a uma alta taxa de ocupação de leitos de UTI, que ultrapassa os 80%. Em todos os nossos registros pela cidade, podemos ver que algumas academias também retornaram às atividades. Algumas pessoas não usavam máscaras para correr nos espaços públicos. Porém, a quantidade de pessoas que estavam com um acessório de proteção individual foi bem maior. Os amantes do esporte afirmam, dá para se exercitar e proteger o próximo ao mesmo tempo. Tem que se conscientizar, usar máscara, se prevenir, para poder elevar o Covid.